Esperado, eu acabei de ouvir barulho ali em cima, então eu vou ligar pra polícia agora! Fala galera do meu canal! Aqui no YouTube, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pra você da minha nova mansão, gente. É isso mesmo, gente. Eu tava morando lá com os Rosa, como vocês sabem. Eu ainda participo dos Rosa, óbvio. Só que eu decidi pegar uma casa na mesma rua da casa dos Rosa, né, gente? Porque eu quero meu cantinho também. E hoje eu vou fazer um tour pra vocês mostrando a minha nova mansão. A casa ficou fechada por muito tempo, gente. Então, tem algumas coisinha que a gente precisa mexer. Mas com o tempo a gente vai deixando do nosso jeitinho e vai acontecer muita coisa nessa casa. Tem muita coisa da hora que eu preciso mostrar pra vocês. E tcharam! Essa é a frente da nossa nova casa. Tô muito feliz. E é o novo início de uma coisa muito da hora, porque todo mundo vai vir pra cá pra gente gravar e tal. E... eu não tenho a chave da minha casa. Daqui a pouco eu vou lá acordar o pessoal, a Amber e o Leozinho, pra eles virem conhecer a minha nova mansão, né, gente? Porque eles tão dormindo e é isso. Por que tem um colchão aqui pendurado? Ó, gente, tô entrando com o pé direito aqui, porque quando você vai... Que bagunça é? Aqui é a sala da minha nova casa, gente. Olha isso. Ainda tá... A gente precisa arrumar várias coisas ainda, né? Porque a casa ficou muito tempo fechada. E aqui é a visão do nosso cafezinho da tarde, sabe? Aquela coisinha bem ba... Ah, não posso mostrar lá embaixo ainda, gente, porque é surpresa. A gente também tem um vizinho, gente, que é lá do outro lado ali, tá vendo? Só que ele quase não aparece, gente. Então, eu não sei se um dia eu vou ver ele, porque falaram que ele quase não aparece ali na sacada da casa dele. Então, ele é o nosso vizinho misterioso. Gente, a Bibi tá aqui, ó. Tá aqui porque eu tenho que comprar uma mansão pra ela ainda, entendeu, gente? Então, essa galá tá muito pequena. Vou deixar aqui por enquanto até eu comprar a nova casinha dela. Que, inclusive, vou fazer um vídeo pra vocês me ajudar. A nossa geladeira tá lotada, gente. Então, se vocês quiserem vir aqui pra minha casa pra comer, vai ficar lotada. Agora, a gente vai lá pra cima. A gente vai subir pra cima, porque não tem como subir pra baixo. Olha essa parte aqui, ó. É uma das minhas partes favoritas, gente. Olha isso. Olha isso. Minha parte favorita da casa, porque eu achei muito chique. Agora, eu vou mostrar pra vocês, gente, a outra parte do quarto, que é um closet. Tem um closet aqui. Tem um closet aqui. E agora aqui é a parte que eu mais gosto também. que tem uma banheira com a vista. Olha essa vista, véi. Sério, nossa, eu tô ofegante. Olha essa vista, gente. Meu Deus. Olha isso. Bonito igual eu. Aqui tem um banheiro pra eu fazer meu cocôzinho. E é isso. Vamos pro próximo quarto. Esse aqui, gente, é o quarto. Tá vendo que tá tudo pra fora, tudo bagunçado e tal. A gente literalmente pegou a chave hoje. Então, eu acabei de chegar aqui, gente. Então, tá tudo uma bagunça ainda. A gente vai arrumar tudo bonitinho e tal. E é isso aí. Isso aqui vai ficar muito lindo. Vai ficar muito bom. Agora, a gente vai pra próxima parte aqui da casa, que é... Ah, tá. Tem mais um quarto aqui, ó. Que é esse quarto aqui que também... A gente vai arrumar tudo, gente. Sério. Isso aqui vai ficar, tipo assim, do meu jeito, entendeu? Não vai ficar assim, essas coisinhas sem graça, entendeu? Aqui, uma cadeira. Eu achei essa cadeira meio desconfortável. Aqui pra colocar roupa, guarda-roupa. Porque guarda-roupa é pra você colocar a roupa. Eu tô estranho hoje. Agora eu vou mostrar pra vocês a melhor parte da casa que eu amo, que é a área de lazer, gente. Aqui, Júlio, é muito bonito. Então, vamos lá. Tem escadinha aqui pra descer pra área de lazer. E é isso. Ai, tá muito feliz, gente. Certo. O Richie, você tá aproveitando a Richie aqui? Uhum. Tá gostando? Uhum. Nossa, sua boca tá bem limpinha, né? Vamos lá, gente. Aqui tem uma quadra, tá vendo? E essa quadra, como vocês podem ver, ó. Tá bem... Tá vendo? Acabadinha. Então a gente vai pintar ela inteira. Não, gente, né? Eu vou contratar uma pessoa pra pintar. Porque eu ainda não sou capaz de fazer isso. E essa é minha casa por trás. Olha isso. Muito linda, cara. Ai, aqui tem a piscina. Tá vendo? A piscininha. Piscininha, amor. Ali é uma sauna. Tipo, a gente entra e fica aquele negócio de vapor, sabe? Tente, gostoso e tal. Então, ali é uma sauna. Aqui é a piscina. Eu já falei o que é a piscina, né? Tá óbvio o que é a piscina, gente. Meu Deus. Eu tô idiota nesse vídeo. Aqui é a sauna. Eu tenho um leve medo, gente. Eu levo medo de entrar em sauna, sabe? Porque sei lá, é tão... Sauna. Gente, o meu irmão Robson tem medo. Mas eu vou entrar aqui, ó. Dima aí, ó. Vamos ver, gente. O que é isso? Nossa, aqui é quente, né? Meu Deus, o que é quente? Ih, deixaram uma peteca aqui. O que é peteca? Eu tava pensando, gente, em pintar essa quadra aqui, ó. Tá vendo? De rosa. Porque, né? Dos rosas e tal. E todo mundo vem pra cá e pintar essa coisa. Eu ainda não sei se eu faço isso. Então deixa aqui nos comentários já pra me ajudar a pensar nessa ideia. Se eu devo pintar a quadra ou não. Agora, gente, eu vou falar pra vocês que tem um carro aqui. Que eles falam que é um carro mal assombrado. E esse carro simplesmente deixaram aqui na casa. Olha aqui o carro. E eles falam que esse carro liga sozinho de noite e tal. Como se tivesse gente lá ali dentro. E sabe o que? Fiquei com um pouco de medo. Mas, né? Olha aqui. Que medo. E olha ali, gente. Caiu uma borboletinha ali dentro. Bom, aqui é a área de churrasco. Tá vendo, gente? Aqui a gente vai fazer nossos churrasquinhos. Com os nossos amiguinhos. Ali tem fogão. Aqui tem essa mesa. E é isso, gente. Nossa, gente. Que sono. Sério. Acabei de acordar aqui na minha nova mansão. E, meu Deus. Assim, eu tô tentando acordar, gente. Vamos ver aqui a nossa vista. Vamos ver. Gente, eu até pensei em tomar um banho de banheira. Só que eu lembrei que eu não gosto de tomar banho. Bom, gente. Minha campanha tava tocando aqui de manhã há um tempão. Fiquei com preguiça de Adrina. Porque eu achei que era o Léo e a Emily. Mas, eu acho que não é eles. Então, vamos lá ver o que que era. Quem é que tava me incomodando de manhã aqui. Ué, gente. Ué, gente. Ué, gente. Cadê o pessoal? Tem ninguém aqui. Ué. Aposto que é uma pessoa zoando com a minha cara. Com certeza a Emily e o Leozinho zoando com a minha cara. Idiotas. O que que é? O que que é? O que que é? Deixaram uma cartinha pra mim. Não tô afim de namorar. Brincadeira, gente. Vamos abrir essa cartinha pra ver o que que tá escrito aqui. Porque... Essa se escreve bem mal. Deixa eu ver. Vá para o sótão? É, isso me preocupou. Porque como que a pessoa sabe que minha casa tem sótão? Eu vou ter que subir lá em cima? Gente, achei esse negócio muito estranho. Achei essa passagem muito suspeita. Deixa eu ver. O que que eu tô seguindo? O que uma pessoa que escreveu no papel escreveu pra eu fazer, hein? Se lá em cima eu tiver uma bomba, me explodir e tudo e... Enfim, gente, eu vou subir. O que que é isso? Meu Deus. Se liga nisso. O que que é isso? Será que tem alguém aqui dentro preso? Sei lá. Vamos ver, gente. Meu Deus do céu, mano. O que que é isso? Gente, tem um... Tem um papel aqui. Tem outro papel aqui. O que que tá escrito nesse papel, gente? Você não está sozinho. Gente, eu tô muito preocupado com isso. Porque apareceu esse negócio agora pra mim. Você não está sozinho. Eu não entendi muito bem. Ou na verdade eu entendi, só que eu não quero acreditar. Que parece que tem alguém aqui na casa comigo. Tem alguém tocando a campainha. Oi, Roche. O que que você tá fazendo aqui? Eu nem falei pra você vir. Robson, por que você foi na casa de capuz preto me chamando pra vir aqui na sua casa? Uma hora dessa? Eu fui? Não, você tá zoando. Você foi. Ficou chamando a noite toda. Eu não consegui nem dormir direito, mano. Você é muito chato. Gente, mas eu não fui. Tá, mas pode entrar. Pode entrar, Roche. Aí tá o problema. Porque eu não fui na casa do Roche. Então se eu não fui e ele tá dizendo que foi eu, quem é que foi lá chamar o Roche pra vir pra minha casa? Roche, me explica melhor o que aconteceu, velho. Do nada você apareceu aqui. Eu não entendi nada. Por que você tá falando? Você deixou um bilhete, por que você não falou bem em casa também? Bilhete? É, você deixou um bilhete, velho. Eu não deixei bilhete, Roche. Ah, Roche, se não foi você, foi quem então? A sua tia. Mas agora que eu tô aqui, eu não vou ficar sem fazer nada não. Eu vou tomar um banho nessa piscina. Gente, ele nem imagina o que que tá acontecendo. Ele nem imagina o que que tá acontecendo aqui nessa casa. Pode ir lá, Roche. Pode ir lá. Pode ir lá tomar banho. Vai lá. Faz alguma coisa que eu não faço pra tomar banho. Gente, tá muito estranho tudo isso. Vamos lá. Primeiro, apareceu um bilhete falando pra eu ir pro sótão. Fui pro sótão. Tinha outro bilhete falando que eu não tava sozinho. Então, tem alguém nessa casa. Do nada, o Roche apareceu aqui, meu irmão. E disse que recebeu um bilhete também na casa dele. Que recebeu mensagem que era pra vir pra cá. E que um cara de capuz preto falou que era pra ele vir pra cá. Só que eu não fui lá, gente. Ele achou que era eu, mas não sou eu. Então, eu tô desconfiado que alguém tá se passando por mim. E alguém invadiu minha casa. Então, eu vou chamar o Roche agora pra me ajudar a descobrir quem é que tá aqui em casa. Pra gente prender essa pessoa. Ô, Roche. Gente. O quê? Gente, tem alguma coisa errada. Porque o Roche estava aqui na piscina, mas não tem ninguém na piscina. Ó, tem alguém na piscina. Não tem ninguém na piscina. Cadê o Roche? Ah, só era o que me faltava. O cara sequestrou o Roche, né, gente? O cara sequestrou o Roche. Mano, como assim? Cadê o Roche, gente? Eu tô começando a ficar preocupado, gente. Cadê o Roche, gente? Cadê o Roche? Mano, cadê esse menino? Ele deve estar brincando com a minha cara. Só bode. Será que ele tá aqui dentro da piscina mergulhando? Cadê ele? Calma aí, gente. O Roche tá ali dentro. O Roche tá ali dentro. Não, o que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo, gente? Roche, o que aconteceu com você? Não é. Fala. O que? Fala. Por que você quis colocar a fita na boca? Ah, pra eu cheirar a fita. Entendi. O que aconteceu com você, Roche? Você acha que eu quis colocar a fita na boca? Eu fui preso. Você foi preso por quem, Roche? Não sei. Se eu soubesse, eu não falei aqui. Você para. O sequestrador só pode estar de brincadeira com a nossa cara, né, gente? Ele sequestrou o Roche, colocou ele dentro da sauna. A sauna pegando fogo, porque hoje tá muito quente. E... Não tô entendendo nada, cara. Não tô entendendo o que você sequestrador quer fazer. O seu... O seu... O dicção tá ótimo. Roche, ele não falou nada com você, véi. Bom, ele falou, mas a notícia que eu tenho não é muito boa. O que ele falou? O próximo que ele quer pegar é você. Então ele se deu mal, né? Véi, o que a gente vai arrumar? Bom, eu não sei. Eu e ele botou na sauna, mas ele e você falou que vai botar num lugar muito pior do que uma sauna. Ah, eu ia gostar de ficar numa sauna. Gente, eu tô muito desesperada. Eu acabei de ouvir barulho ali em cima, então eu vou ligar pra polícia agora. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.